Você finge não me ver Insiste em não me notar Parece que sabe o que diz Mentira, não sabe o que quer Se luto pra te conquistar é porque Te amo Espero um dia te ver Sem pressa de ser feliz Te quero sem olhar pra trás No fundo, você é demais Se luto pra te conquistar é porque Te amo Eu queria abrir meu coração Revelar tudo quanto vier Libertar meus desejos pra sempre Ficar com você Mas você quer brincar de amor Acha graça por não compreender A beleza de luz e de corte Um simples querer Se preferir solidão Indiferença pra mim Pior pra você Que não tem O sonho De estar com alguém Se luto pra te conquistar É porque Te amo Você finge não me ver Insiste em não me notar Parece que sabe o que diz Mentira Mentira Não sabe o que quer Se luto pra te conquistar É porque Te amo Te amo Te amo